Fala malucos, tudo na paz? Bem-vindos ao canal e hoje o primeiro vídeo de Forza Horizon 5 que nós vamos fazer juntos, beleza? Eu tinha mandado uma enquete pra vocês se vocês queriam ver vídeos de Forza Horizon e vocês aí, oitenta e tantos por cento das pessoas falaram que sim, beleza? Então pessoal, vou acabar trazendo aí um outro conteúdo de Forza, mas lembrando que ainda teremos pelo menos três vídeos de GTA por semana aqui no canal. Beleza? E antes da gente começar a mexer nessa maravilha de carro aqui que vocês já estão vendo na tela que eu escolhi pra ser o nosso primeiro vídeo, é o seguinte pessoal, o Forza vocês sabem que tem um grande nível de tunagem, de customização mecânica, de motor e também coisas visuais. E o que é importante aqui que eu quero falar pra vocês? É que sempre no começo de cada vídeo eu vou falar pra vocês se a gente vai tunar o carro pra fazer provas, né? Um carro mais equilibrado aí entre motor, suspensão, freio ou se a gente vai fazer um carro aí com o máximo de potência tirando tudo que dá, beleza? Beleza? E que às vezes não necessariamente fica tão equilibrado pra corridas, tá? Então no caso desse vídeo aqui de hoje, galera, a gente vai tirar tudo que dá desse Dodge Charger, afinal é o primeiro vídeo e a gente tem que arrebentar isso daí. Beleza galera? Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha aqui nesse carro, né? Lembrando que o Forza tem bastantes detalhes, né? Então vamos dar uma olhada aqui, olha que legal o nível de detalhes aqui que a gente tem no Forza, né? Então tudo bem desenhado, né? Isso que é pra quem gosta de carro, galera, isso aqui é sensacional. É cada detalhe aqui, olha até o tecidinho aqui do porta-malas, né? A gente vê aqui, olha o adesivo aqui, tem até um adesivo aqui na tampa do porta-malas aqui, tá vendo? Com as especificações. Então realmente é um jogo aí muito bem feito. Pra quem gostar de carro, isso aqui é um prato cheio. Vamos dar uma ligadinha aqui no carro. Olha que belezinha, hein? Consolezinho de madeira, câmbiozinho aqui, quatro marchas. Barulho do V8. E é isso aí, galera. Bora então dar uma tunadinha nesse carinha. Aprimoramentos de tunagem. Como eu falei, hoje esse aqui não vai ficar balanceado pra corrida, então esse carro que a gente vai fazer não usem pra corrida, tá? A gente vai simplesmente tirar tudo que dá de potência aqui. Vamos começar na parte de conversão, galera. Então aqui nós temos o V8, vamos ver, com 425 HPs, tá? Então é um belo de um V8. Aqui nós temos o 6.2 V8 da GM, que é o LS3, tá bom? O motor do Camaro. Aqui o V8 diesel. Aqui a gente consegue, além de tudo, trocar o motor. Temos o 8.4 V10 do Dodge Viper. 6.2 V8 do Dodge Challenger Hellcat. O 7.7 V12 e um 8.9 V8, tá? Então, galera, aqui eu vou fazer o swap, vou fazer a troca de motor. Como é Dodge pra Dodge, tá? Eu não vou fazer nenhuma heresia. Vou colocar aqui o motor do Dodge Challenger Hellcat, beleza? Que é aqui, como a gente pode ver, já é Super Charger, demorou? Então a gente vai fazer ele. Aqui, se você quiser transformar ele em tração nas quatro, nós não vamos fazer isso, porque isso aqui é um muscle car, seria um pecado fazer isso com o carro, beleza? E agora vamos começar aqui a agregar potência nele. Então, primeiramente, a parte de filtro de ar. Vamos colocar aqui, opa, me perdoem que eu saí. Vamos lá, aqui sistema de combustível, vamos colocar o melhor que tem. Aqui temos a parte de ignição, também vamos fazer o remapeamento. Aqui, escapamento, galera. Temos aqui o esportivo e o de corrida, tá? Então iremos colocar o de corrida. Aqui temos eixo de comando, vamos colocar também o melhor, né, galera? Então, igual eu falei, aqui nós estamos montando, parte de válvula, tudo que tem de melhor em peças, tá? Mas lembrando, pessoal, que nem sempre essas tunagens que você coloca o melhor, dificilmente elas ficam boas para se fazer corrida. Então, por isso que eu já comentei antes que esse carro aqui, galera, não é para vocês usarem... Aqui está diminuindo. Não é para vocês usarem para fazer corrida, tá? Porque ele vai ficar muito, provavelmente, incontrolável, galera. Vai ficar muito absurdo, porque vai ficar com muita potência, tá? Por mais que a gente coloque aqui... Já colocamos tudo? Por mais que a gente coloque aqui pneus bons, esse tipo de coisa, provavelmente ele vai ficar... Olha o barulhinho. Vai ficar incontrolável, beleza, galera? Mesmo assim, a gente vai colocar os melhores freios. Vamos colocar aqui a suspensão esportiva. Não, vamos colocar uma de corrida, tá? Porque a gente vai precisar. Vamos instalar aqui as barras estabilizadoras. Vamos colocar as barras estabilizadoras traseiras também. Aqui, galera, eu vou colocar essa parte de reforço do chassi. Não vou colocar a gaiola, porque visualmente eu não curto, tá? Mais pelo visual. Aqui, galera, vamos tirar o peso. Então, a gente consegue tirar 320 quilos, tá? Vamos ver. O carro vai para 1.278, que é muito bom, tá? Para a gente conseguir fazer curva. Agora aqui, galera, vamos lá. Na parte de embreagem, vamos colocar a melhor. Na parte de transmissão, pessoal, eu vou acabar colocando a de corrida mesmo, tá? Lembrando que aqui você pode colocar de 7, de 8, 10 marchas. A gente simplesmente vai colocar a de corrida, tá? Quero ainda manter ele como um muscle car, né? Não aí um negócio tão absurdo. Vai ficar muito absurdo de potência, mas nada diferente. Aqui, galera, o diferencial, então eu acabei não falando. Colocamos o de corrida também, para tentar controlar esta fera, tá bom? Aqui, então, vamos para o pneu, galera. Normalmente, quando você vai fazer corrida, dificilmente você acaba usando o slick, né? Quando é uma corrida normal. Mas aqui, como a gente está só querendo ver o negócio moer, vou colocar pneus slick, tá bom? Aqui nós temos a largura dos pneus, né? Então, na traseira, nós temos o pneu 215, 70. Imagina, antigamente, esses eram os pneus originais, né? E aqui a gente consegue ir aumentando a largura, galera. Então, eu vou colocar aqui o máximo que dá na largura, beleza? Também vou fazer isso na frente, beleza? Para tentar controlar um pouco esse carro aqui. Galera, vamos lá. Aqui a gente consegue acertar a parte aqui, né? De quanto a roda vem para trás. Vamos tentar deixar aqui o mais aberto possível, né? Para tentar aí um pouco mais de estabilidade. Aqui, galera, vamos escolher umas rodas. Eu acho que tem uma... Não sei se será essa aqui. Tem uma legalzinha aqui que combina com os dodges. Vamos ver. Aqui, mais uma vez, eu vou colocar a roda mais pensando no visual, pessoal, beleza? Mas lembrando que aqui no Forza, cada roda tem um peso. Então, se você quiser mais performance, você tem que colocar... Será que não era aqui? Bom, eu vou acabar colocando essa daqui mesmo, tá bom? Lembra até a do Charger do Dominique Toretta, né? Do Veloso Furiosos. Aqui, galera, vamos aumentar um pouquinho, né? Então, ela vem com o rodar 14, né? 15, 16... Eu acho que a gente... Será que combina colocar uma 17 aqui? Acho que sim, né? Vamos colocar 17. Vamos colocar 17 aqui também na traseira. Beleza? Ficou bem largo aqui, né? Demorou. Aqui, pessoal, coisas de upgrade de aerodinâmico, né? A gente pode colocar assim, essa parte aqui do para-choque dianteiro. Aqui na parte traseira, não sei se eu gosto desse aerofólio, tá? Eu vou acabar não colocando. E aqui na parte do capô, vamos tentar achar algo agressivo. Tipo assim, né? Eu acho que o nosso primeiro carro aqui, o nosso Dodge Charger, ele merece ter algo assim. Beleza, galera? Aqui finalizamos a parte mecânica, tá bom? Vamos instalar. Então, a gente tá passando aqui de 1.600 kg para 1.300 kg, de 425 cv para 1.050 kg. E a aceleração lateral, que é o que faz você fazer curva, estamos também aumentando legal. Vai custar 109 mil cruzeiros. Sei lá qual que moeda é essa. Beleza? Vamos aqui instalar tudo. E agora vamos para a parte visual, galera. Beleza? Então vamos aqui pintar o nosso veículo. Vou dar uma olhada aqui nas cores já pré-definidas, né? As cores originais de fábrica. Vamos dar uma olhada. O pretão é sempre bonito, né galera? Mas não vamos fazer, senão vocês vão achar que eu tô fazendo o carro do Toretto, né? Igual eu falei do Vila dos Furiosos. Não quero que achem isso. Talvez eu faça uma cor clara. Bonito isso aqui, hein? Talvez eu faça algo assim. Prata? Ou branco? Acho que eu vou no prata, hein galera? Fica bem moderno, né? Aqui cor do capô não vou mexer. Cor do retrovisor eu acho que nem dá pra mexer. Asa não colocamos. Pinça de freio, galera. Eu quero escurecer um pouquinho aqui. Eu acho que o vermelho tá muito claro. Eu acho que pode colocar algo assim, às vezes, um pouquinho mais discreto. Beleza? Isso, filme. Eu vou colocar um verdinho pra parecer que é tipo verde natural o vidro, né? Então, nada de filme muito escuro. Talvez eu acho que eu deixe assim. Beleza? Que aí fica parecendo aqueles carros antigos, né? Que tem o vidro verde. Assim. Beleza, galera? E aqui, deixa eu só dar uma olhada na roda aqui. Eu quero ver se tem um prata aqui mais bonito. Vou deixar a prata mesmo, galera. Não vou pintar de preto. Mas não, não. Vou acabar deixando ela original mesmo, tá? Deixa eu só ver aqui. Grupo de pintura. Se é isso mesmo. Ah, aqui mexe no centro. Não, galera. Eu vou acabar deixando assim mesmo. Beleza? Vamos salvar. E vamos ver o que essa coisinha consegue fazer lá fora. É isso aí, pessoal. Ficou legal, hein? Acho que combinou legal essa cor aqui com essas rodas. Olha esse som. Olha o Glower aqui se mexendo. Vamos sair na maciota? Esse carro aqui, eu acho que ele... Se a gente der pé no fundo, ele vai fritar legal, ok? É, barulhinho legal, hein, galera? Boa, vamos pôr um pouquinho na câmera de dentro aqui. Olha o som do supercharger. Sim, é isso que eu faria com o charger. Já tá no nome. Esse carro tem carga total. E aí, fizemos um negócio aí que eu não tinha feito. Nem sei o que eu ganhei aí. Calma aí que agora, na hora da curva, é osso. Isso aqui, galera, é praticamente um tijolo com mil cavalos. Consegue fazer uma curva. Mas quem se importa, né? Igual eu falei, pessoal, esse tipo de build aqui que a gente montou não é pra fazer corrida, tá? É só pra se divertir mesmo. Fazer fumaça com pneu. Olha como a traseira tende a escapar, né? Mas a gente também aqui vai trazer no canal, é... Eita! A gente também vai trazer aqui no canal, pessoal, é... Carros aí pra ajudar quem tá jogando força. Carros equilibrados aí pra poder... São tanto bons de... De usar em final, quanto de aceleração. É... Quanto de frenagem, quanto de curva. Beleza? Hoje, realmente, aqui a gente foi tirar um barato. Eita! O carro 1969 com mil cavalos. Ou seja, qual a chance disso aqui ser estável, né? Nenhuma. Vou colocar um pouquinho aqui na câmera de dentro. Vocês já viram? Olha o blower aqui, galera. Conforme a gente tira aqui, ó. Tá vendo? Muito legal. Vamos acelerar aqui. Vamos dar pé no fundo. Vamos ver... O que a gente consegue aqui alcançar de velocidade final. Lembrando que, igual eu falei, isso aqui é um tijolo, né? Totalmente quadrado. Com certeza, a velocidade final não é o forte desse carro, mas... Aí tá indo bem, até. 330. Aí tem uma descidinha ali na frente. Vamos ver. Começou a chover, né? Pra ficar mais fácil. E controlar o carro com o pneu slick. Nada melhor do que chuva. É isso aí, galera. Acredita aí que algo em torno dos... Entre 350 e 360. Depende aí se pegar... É... Tecido ou não, tá? Eita! Quase se perdemos aqui. Vamos tirar o pé aqui. Vamos ver o pipoco. Nossa, que som, galera. O som do V8 é sensacional, né? Gostei. Curti bastante aqui. Ainda não tinha montado nenhum Dodge Charger no game. A minha ideia, pessoal, é trazer outros carros também do mesmo ano, tá? Então, já que a gente fez o Charger 69, trazer o Mustang, trazer o Camaro. Beleza? Olha que legal o som do Super Charger aqui. Muito legal, galera. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esqueça aqui de deixar nos comentários se vocês gostaram ou não. Sugestões, dúvidas, beleza? Que eu sempre respondo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.